Universo TechRobot, como você conquistou seu primeiro kit educacional Lego? Então, eu dou aulas de robótica desde os meus 15 anos, 15 ou 16 anos. Eu fazia parte de uma equipe de robótica no colégio, era um colégio particular, e esse colégio particular tinha uma entidade extracurricular, que a gente chamava de Projeto Líder. Na época era ligada junto com a Zoom, a Zoom Education na época. Eu fiz essas aulas, esse projeto começou no 6º ano, no meu 6º ano, que foi em 2011, 2012. Fiz essas aulas até o 8º, 8º ano eu saí dessa aula extracurricular, porque tinha robótica na grade curricular mesmo. Fiz essas aulas na grade curricular, no 9º ano eu entrei para a equipe de robótica, E aí, do 9º e 1º, a gente tinha reunião da equipe de robótica depois dessa aula extracurricular. E aí, o que muita gente, muitos de meus colegas faziam era ficar esperando a aula terminar, para depois subir e ir para a reunião. Eu, às vezes, ficava de saco cheio de ficar esperando lá no colégio, sem fazer nada. E aí, eu ia para a sala de robótica e ajudava a professora com essas aulas. E aí, chegou um momento que eu comecei a ajudar sempre. E aí, foi uma parada um pouco natural que eu comecei realmente a ajudar ela, meio que virar um instrutor, um ajudante da aula. E aí, chegou um momento que a gente começou a oficializar e eu comecei a receber para isso. Então, eu comecei a receber para dar aula de robótica por volta do meu 1º, 2º ano. E aí, fui acumulando esse dinheirinho, fui juntando. E aí, quando eu cheguei no 3º ano, se eu não me engano, eu comprei o kit de robótica. Na época, eu vou te falar que eu não tinha um objetivo específico para comprar o kit. Eu só queria ter o kit. Porque eu achava que ia ser interessante, tinha alguma coisa que eu queria testar para a aula de robótica, que eu podia utilizar o kit. Eu sentia essa necessidade de testar algumas coisas com o kit. Mas não era pensando em dar aula de robótica e, muito menos, de utilizar para vídeos no YouTube. Na época, eu nem pensava nisso. E aí, eu adquiri o meu primeiro kit do Lego, do F3, que está lá atrás. E aí, com esse kit, eu comecei a dar aula, mais aulas. Comecei o projeto aqui no YouTube e no Instagram, em 2020. E aí, de 2020 para cá, eu adquiri outros kits através dos conteúdos na internet. que foram me gerando um caixa do negócio. Então, com o negócio, com as aulas de robótica, com os cursos, com os conteúdos que eu fui gerando, isso foi gerando um recurso para mim, que aí me deu resultado para conseguir, por exemplo, comprar tudo isso. Então, isso aqui, essa caixa e essas duas caixas foram com os kits, foram com os conteúdos na internet, os cursos online. Então, através do momento que você adquire um curso meu, muito provavelmente, eu retorno esse recurso para o YouTube, para o Instagram, para mais conteúdos. Então, foi assim que eu comprei um kit do Spike, foi assim que eu comprei dois kits do EV3. Agora, eu não utilizo mais o kit em si. Está lá o kit. Agora, eu organizo tudo aqui, porque é mais fácil para mim, para conseguir trabalhar. E aí, essa parede também foi por conta disso. Isso aqui também foi por conta disso. Tudo que eu tenho hoje em dia, que eu utilizo no Instagram e no YouTube, foi através dos cursos online. Foi através de você que adquirei os meus cursos, que confia no meu trabalho e que realmente me ajuda a cada vez continuar mais, desenvolvendo e melhorando os meus conteúdos, melhorando os meus materiais e ajudando vocês a se prepararem para a robótica e para as competições. Então, foi basicamente assim que eu consegui adquirir o meu primeiro kit da Lego. Eu fui trabalhando, juntando ali um certo dinheirinho e aí, quando já tinha um recurso bacana, eu comprei. Só tem um detalhe. Na época, no terceiro ano, no segundo, agora não lembro qual foi o ano, eu fui para a Hungria por conta de uma competição de robótica. Eu era mentor da equipe, da EFLELE, no caso. A equipe passou para a Hungria, para a etapa internacional e eu aproveitei lá e comprei o kit. Então, eu comprei pela metade do preço. Na época, eu acho que aqui estava 4K e aí eu comprei lá por 2 e pouco. Hoje em dia, lá está 4 e pouco e aqui está 6. Então, hoje em dia, a inflação subiu para caramba o preço.